Olá meus amigos tudo bem com vocês? Espero que sim! Está começando mais um vídeo aqui para o canal meu diário em vídeo e para quem não me conhece eu me chamo Gi e hoje eu vou compartilhar com vocês um bolo de abacaxi caramelizado. Espero muito que vocês gostem da receita. Bom meus amigos para essa receita eu vou estar utilizando duas xícaras de farinha de trigo peneirada sem fermento, 4 ovos, 240 ml de leite, aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de açúcar, 150 ml de óleo, aqui eu tenho medir 300 gramas de açúcar para fazer a calda e aqui eu tenho o abacaxi já cortadinho né? Cortei em rodelas e cortei assim também para colocar do lado né? E vou utilizar também uma colher de fermento químico para bolo. Vamos começar agora preparando a calda né? O caramelo para colocar o abacaxi. Pessoal eu vou fazer a calda diretamente na forma né? Já coloquei a forma aqui no fogo, vou colocar os 300 gramas de açúcar, vou abaixar o fogo um pouquinho né? E vou começar a mexer. Eu não utilizo água na calda. O açúcar já está começando a desmanchar, lembrando que eu estou com o fogo baixo. Aí eu vou mexendo assim, vai desmanchando esses torrões né? Depois a gente vai caramelizar a forma né? Prontinho gente, já fiz a calda né? E agora a gente vai logo colocar as rodelas de abacaxi aqui. Eu já caramelizei a forma, tem que colocar enquanto está quente assim né? Porque senão essa calda endurece né? Vamos arrumar agora as rodelas de abacaxi aqui. Prontinho gente, já coloquei as rodelas de abacaxi aqui na calda né? Coloquei aquelas que eu cortei de lado e as inteiras eu coloquei no meio né? E agora vamos reservar e vamos agora fazer o bolo. Pessoal agora eu vou colocar aqui açúcar né? A xícara de açúcar de 240 ml. Vocês não reparem meu batedor que ele está velhinho, quebrou né? E eu acabei emendando ele. Aqui eu vou colocar 4 ovos. Vou colocar o óleo. E vou bater bem essa mistura agora né? Agora pessoal, que eu já bati bem aqui, vou acrescentar agora o leite né? E a farinha de trigo. Vou bater novamente. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Quem não for inscrito no canal também, se inscreva. Ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. Vamos misturar novamente agora. Agora pessoal, que eu já misturei tudo, vou colocar uma pitadinha de sal. E vou misturar novamente e vou colocar o fermento. Meu batedor acabou de quebrar tudo agora né? É o jeito de comprar outro gente, não tem para onde correr. Vou adicionar agora o fermento. Mexer agora bem devagar né? E vou colocar na forma. Agora pessoal, eu vou despejar a massa do bolo aqui dentro né? Esse espinguinho de calda aqui em cima é porque ficou na colher um pouco. Aí eu joguei e respingou tudo em cima do abacaxi. Mas não tem problema né? Vamos despejar agora aqui. Meu forno já está aquecendo né? A 180. Olha aí gente. Nosso bolo de abacaxi caramelizado já ficou pronto. Bem assadinho pessoal. Agora eu vou desenformar né? Para vocês verem como ficou. Olha aí pessoal. Já desenformei o bolo né? Olha gente como ficou lindo. Eu gostei. Maravilhoso pessoal. Vou cortar agora um pedaço para vocês verem né? Como ficou. Olha aí pessoal. Que delícia. Olha gente. Que bolo maravilhoso. Bem fofinho. Bem molhadinho. Colocar aquela caldinha aqui né? Olha a caldinha. Ficou ótimo gente. Podem fazer em casa que vocês irão gostar. Muito bom. Vou até provar aqui um pedacinho. Hummm. Maravilhoso pessoal. Olha. Bem fofinho mesmo. Bem fofinho mesmo. Bem macio. Nossa. Essa caldinha está divina. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado da receitinha. Se gostou não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada a todos vocês. O garfo estava caindo aqui. Muito obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.